Música Eu tenho, olha irmãos, pra mim, eu tenho quatro fontes primárias de inspiração, isto é, principais, básicas Número um e todo pastor, o Espírito Santo de Deus, tem que inspirar a gente, senão não sai nada Segunda, as minhas leituras, o que eu leio, quanto mais eu leio, mais eu me inspiro Terceiro, as experiências da vida, o que você passa, vai encontrando, vai anotando, dali bota os sermões E por último, olhar pessoas, eu gosto de olhar nos olhos, olha que benção Já ia pedir pra esses quadros levidos fantásticos desceram, que eu quero olhar pra cara deles, mas já desceram antes, parabéns Eu me inspiro olhando pessoas, não sei aqui, pastor Paulo, mas são pessoas que fazem um esforço pra ninguém sentar atrás, todo mundo na frente Quanto mais eu olho, mais me inspiro, quanto mais me inspiro, um sermão demora, geralmente um hora e meia de inspiração Alguém diz, misericórdia Jesus, mas eu não vou olhar pra você não, fique tranquilo que vai ser rápido hoje Eu queria pensar sobre esse tema, o poder transformador do olhar Vamos dizer comigo todos juntos? Agora olha só, esse é o tema de hoje, você imagine como é que eu vou me sentir Como eu me sinto, como vejo aqui agora, algumas pessoas de cabeça baixa olhando no celular, no seu smartphone Aí eu estou olhando o que? Estou olhando a cabeça da pessoa Eu quero olhar os olhos E vamos vivendo Então, eu gosto de pessoas que interagem Então eu vou recomeçar Por favor, responda, bem bonito Qual é o tema da mensagem? Quero ver só as mulheres Mulheres são mais rápidas na memória imediata Quer ver? Olha o teste Mulheres de Deus, qual é o tema da mensagem? Mulheres transformador do olhar Agora, homem não perde mulher pra nada É uma questão nossa É um ranço que a gente tem Não dá pra aguentar um negócio desse Quer ver? Vamos, quer os homens Homens, qual é o tema da mensagem? Três para os homens, nove mil para as mulheres Mas ganhamos, por um pouquinho mais ganhamos Ai, brincando No segundo slide, eu estou lá com o irmão que está me acompanhando, por favor Eu vou falar, antes de ler, sobre a importância do olhar Vocês estão vendo? Por favor Primeira coisa Que o olhar aponta Onde estamos É o nosso presente Esse onde estamos Não é um local só É o nosso momento Sou solteiro Solteira Casado Casada Sou feliz Não sou feliz Tenho sonhos Tenho frustrações Estou alegre Estou triste Quando eu olho para mim Eu me localizo No tempo, no espaço Também nas minhas condições Toda pessoa que sabe olhar bem para si Ela se descobre Descobre Uma melhor maneira de viver Por isso, olhar é fundamental O segundo olhar Me aponta para o futuro Não é só onde eu estou É como Eu quero estar depois Aonde eu quero chegar Quando eu tinha 24 anos Assumi minha igreja Mas eu olhei para amanhã também Eu disse a mim mesmo Daqui a 20 anos Como eu quero ser como pastor Que pastor eu quero ser Que igreja eu quero ter Vamos pensar Vamos pensar que aqui Eu tenho gente de 18 anos Eu acho que vocês São muito novinhos A questão é saber Hoje eu sou músico Daqui a 10 anos Eu vou estar fazendo o que? Hoje está difícil Daqui a 10 anos Como eu quero viver? Hoje eu estou em tal lugar Depois eu vou para onde? Que movimentos Vão acontecer na minha vida? O Marcos Pastor Marcos Diz-se aqui E eu achei bonito Nossa igreja Uma igreja em movimento E quem se movimenta Sai de um lugar E vai para outros Vários lugares Uma pergunta para você Todos, enfim Daqui a 10 anos Se eu voltar aqui Como estarão vocês? E onde estarão vocês? Não em banco de igreja Mas em condições Da sua alma Da sua existência Você pode responder? Nem todo mundo Mas que desejos Habitam a gente Que são nosso combustível Para o dia de amanhã Também o olhar Revela a minha alma Eu sou psicólogo Estou assim Encantado com a doutora Hoje Nossa psicóloga Ellen E eu aprendi E eu aprendi Algumas coisas De segredo De consultório Que eu vou dizer para vocês Depois ela Me corrige Se é que vai gostar De contar segredos Meu e dela Como profissionais Primeiramente Há pelo menos Dentre muitas Três chaves Com as quais Os terapeutas Entram No nosso interior Na nossa alma E a gente também aprende A entrar na alma dos outros Primeira chave O corpo Nosso corpo fala Se eu descer Aqui um pouquinho Não vou fazer isso Pelo tempo Eu vou escolher vocês Alteramente Umas dez pessoas Vou perguntar O que está acontecendo Você parece uma pessoa cansada Uma pessoa assim Perdida Por que está triste Sua postura Revela Atenção Desatenção Respeito De respeito Desejos Apatias O corpo fala E quando alguém Entra no consultório Ao entrar Sem saber Já está falando de si Segunda chave São as palavras Essas são as mais importantes Ao falar Você se revela Eu me revelo Por isso Jesus disse A boca fala Quem sabe o resto Porque está cheio o coração Tudo o que você diz Escute Tudo o que você diz Diz muito Sobre você Por isso sábio é Quem fala menos Ouve mais E pondera As suas palavras E finalmente A mensagem de hoje O nosso olhar Sabe como começou Essa minha mensagem? Que coisa estranha Começou no balcão Do consulado Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos No Recife Ali nasceu Minha mensagem Que eu prego Assim Aprendo da vida Como? Eu era um rapazinho Eu não tinha Sequer 30 anos de idade E recebi um convite De conhecer os Estados Unidos Um congresso de missões Com Billy Graham Na época Seria em Los Angeles Eu tinha 28 anos de idade E eu disse Se eu vou para esse congresso Pobre Simples Não tinha nada Eu só tinha A única coisa Na minha vida O salário Da minha igreja Então Os documentos Naquela época Eram mais simples E a igreja Deu-me uma declaração De quanto eu ganhava Só isso Com carimbo Não tinha negócio De posto de renda Nem nada Só um carimbo E foi comigo Um empresário rico De João Pessoa Também crente Homem de empresas De negócios De grana Aí fomos lá Chegamos no consulado E entregamos documentos Pequena pergunta O que vai fazer na América? Dissemos os dois Vamos para um congresso É tal Meia hora depois Aí vem a moça no balcão Senhor Estevam Sou eu Passaporte E seu vício Foi concedido Cinco anos naquela época Aí eu fiquei muito feliz Nem acreditei Só levei um papel Dentro de um passaporte Quanto eu ganhava Na minha igreja Nada mais Também não tinha nada mais Não tinha um terreno Nada Fulano Sou eu Não vou dizer o nome Porque a questão é ética O seu vício foi negado Infelizmente Ele disse Negado? Como? Eu sou rico O meu pró-labore Minhas empresas Não vou ficar lá E ele ficou nervoso E a moça ficou lhe ouvindo Com atenção Quando ele acabou O estresse Ela disse Olha Duas razões Por que o seu vício Foi negado A primeira razão Aí veio a consuleza No balcão É que eu sou paga Pelo meu país Para dizer sim Ou não Estou dizendo não Segunda razão Que o senhor Teve a audácia De vir conversar comigo Pedir o vício De óculos escuros Ele disse O que é que tem a ver Com isso? Olha a resposta dela O senhor me deu Muitos papéis Eu não sei se são verdadeiros Eu fui treinada Para saber Se é verdade ou mentira Pelos olhos Pela íris Sem olhar seus olhos Não sei dizer Suas verdades ou não Por isso Como não vi seus olhos Neguei seu visto Mas ele ficou Com tanta raiva Quebrou um óculos escuro Importado Chique E eu fiquei rindo Da cara dele Porque Os olhos Dizem Muito sobre a gente Nosso olhar Pode ser Um olhar Transformador E eu quero lhe convidar Nessa manhã Rapidamente Para pensar comigo Cinco olhares Que agradam a Deus Vou lhe pedir Que comigo abra a Bíblia Em Mateus capítulo 6 Versículos 22 e 23 Mateus 6 2,2 Traço 2,3 Rapidamente Jesus fala sobre O olhar De forma parabólica De forma simbólica Como se fosse E eu era Um tremendo psicólogo Aliás O maior que a história humana Já conheceu Mateus 6 22 a 23 Vamos dividir juntos A leitura Depois marque em sua Bíblia Pense em casa Reflite em casa Diz Jesus Os olhos São A candeia do corpo Que coisa linda Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Será luz Mas Se seus olhos Forem maus Todo o seu corpo Será cheio de trevas Vamos fazer uma leitura Agora Da vida Ele diria assim Os seus olhos São A luz Que ilumina A sua vida O seu olhar Ilumina O seu caminho Se você souber olhar Corretamente Sua vida Vai dar certo Terá luz Sobre a sua vida Luz aqui Quer dizer Acertos Conquistas Sucesso Sucesso Bênçãos Realizações Deu certo Mas Diz ele Se você não souber olhar Corretamente para a vida Trevas lhe esperam Não vai ser fácil viver Você vai ter problemas Mergulhar em trevas Quer dizer Desacertos Desencontros Perdas Derrotas E problemas mais Por isso Acompanhe comigo E com lá na mesa Os cinco olhares Que agradam a Deus Primeiro olhar Não sei se você está vendo aí Pode por favor Já colocar o primeiro olhar Na sequência querido Primeiro olhar Que agradam a Deus É esse Olhar Para trás Com gratidão Eu vou dizer Depois a gente repete Todos nós Temos uma história de vida Ao chegar aqui Eu sou portador De uma história E você também Quem é casado Um dia foi solteiro Todo mundo que é pai E mãe Um dia foi filho Que é avô Um dia também viveu Experiências em família De ser por alguém cuidado Para agora cuidar de outros Que hoje está são Talvez um dia tenha adoecido Essa história É o nosso passado E há pessoas Que têm mania Terrível De olhar para trás E só Amaldiçoar O seu passado Fecha a cortina do tempo Só lembranças ruins Amargas Dificílimas Outros tentam Negar o passado Não Não Isso não me aconteceu Não conheci fulano Não conheci fulana Não fui a aquele lugar Não aconteceu isso comigo Como se de fato Fosse possível Negar o que aconteceu E outros Olham para trás E se esquecem De dizer adeus Senhor obrigado Porque tudo Que me aconteceu Aparentemente ruim Sem que eu percebesse É a tua mão Na história Da minha vida A Bíblia diz Que tudo Que nos aconteceu E nos ocorrerá Ainda É instrumento De Deus Para moldar Nossa existência Por isso Em tudo Dá graças Quem não sabe Agradecer o passado Não tem nenhuma razão Para pedir algo Para o seu futuro Como é que eu vou esquecer Meus pais Que me criaram A mãe que chorou por mim Me deu o peito Para que eu amamentasse Me deu a vida Para eu sobreviver Como eu vou esquecer isso Como eu vou esquecer Professores Me ensinaram a escrever Como é que eu vou esquecer Famílias que me acolheram Uma igreja Um dia Não era assim Com esse garoto Só tocava violão Igreja que me deu a chance De pegar um violão E cantar para Deus E eles cantarem comigo Até chegar alguém melhor que eu Como vou esquecer Que um dia Deu a mão a mim Para que eu fosse alguém E tivesse espaço Por isso Um olhar libertador Transformador é esse Olhar Para trás Com gratidão Esse olhar Liberta a gente De amarguras Desnecessárias De ranços Que envenenam a vida De lágrimas Que já não tem mais O que rolar na gente Nos faz olhar para trás E sorrir Onde só parecia Tristeza Oh Deus Obrigado Pela minha família Minhas lutas Meus sonhos Sabe Por tudo que eu passei Que tem um passado Mas eu olho para trás E vejo A tua mão Está na história Da minha vida Me conduzindo De fé em fé Para um dia melhor Olhar Para trás Com gratidão Há muita gente Por esse mundo afora Eu espero que não Aqui nessa manhã Que quando se ajoelha Sua mente É preenchida de desejos Por acontecer Oh Deus Dá-me isso Dá-me aquilo E dá-me mais E dá-me mais Não é errado Desejar Mas é incompleto Se ajoelhar E só desejar Sem também agradecer Pelo que Deus já deu E as vezes Ele deu tanto Que a gente esquece E a insatisfação É uma das sementes Que gera em nós Inquietações E profundas ingratidões Na vida Vamos fazer aqui um teste Antes que eu prosseguir Maridos, queridos Olhem bem para mim Ninguém Nem eu Nem você Temos uma esposa perfeita Se você me disser Que sua mulher Não tem defeito nenhum Tenho certeza Eu não vou acreditar Como pastor Como crente E como terapeuta Você está mentindo O que é que você Está querendo encobrir Agora Ninguém é perfeito Como você Também não é perfeito Mas se você olhar Para ela Como a pessoa Que Deus colocou Na sua vida Para lhe abençoar Como tem sido bênção Você vai perceber Que tem mais razões Para agradecer Pelo casamento Do que reclamar tanto Então eu digo Senhor obrigado Pela minha esposa Sobretudo Um homem que tem A bênção de ter uma mulher Que o ajuda A permanecer Perto do coração De Deus Vamos orar Filho agradeça Filho tenha paciência Filho de aleluia Filho olha para cima Filho agradeça a Deus Filho conta comigo Filho não reclame Filho estamos juntos Filho a Deus está abençoando Quanto mais ela lembrar Que Deus está abençoando Mais você também Será abençoado Na sua vida Eu poderia fazer Uma pergunta simples Quantos aqui Dizem senhor Obrigado Pelo lar Que o senhor me deu Igualmente Também vou ser esposa Seu marido Tem problemas De defeitos Eu também tenho Eu tenho 40 anos De casado com ele Você acha Só que sou pastor Eu sou perfeito Nem se engana E quantas vezes Ela teve que orar muito Para poder me aturar Na vida Mas um dia Ela aprendeu E tem que colocar Isso em prática Deus obrigado Para o meu marido Que apesar de ser humano De não ser perfeito É teu servo Me ama É teu filho E me ajuda A viver Também perto Do teu coração Juntos Vemos dois filhos Juntos Três netos Eu vou reclamar Do casamento Ou vou benizer Pelo casamento Benizer sempre Benizer sempre Isso é como Nossa igreja Nossa história Você conhece No Brasil Me mostra o nome De uma igreja Que não tenha falhas Perfeitas Não existe Mas quando você Está nessa igreja Lembra Aqui Nasci Criei meus filhos Fui batizado Batizado Fui consagrado Aqui eu vi sermões Que mudaram A minha história Aqui irmãos Que meu coração Amo profundamente Aqui eu tenho raízes Não importam As lutas Você vai dizer Senhor obrigado Que aqui esse lugar É a tua bênção Sobre a minha vida E a história Da minha vida E família Por isso Vamos ver juntos Comigo Grandes coisas Todo mundo Não No meu ritmo Grandes coisas Fez O Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Todos juntos Uma só vez Agora Fez o Senhor Por nós Agora vamos Vamos nos colocar Nesse versículo Vamos personificá-lo Você vai dizer Assim comigo Grandes coisas Fez o Senhor Por mim E por isso Eu sou Alegre Essa memória Do que Deus Deus fez Alegra Fertiliza O meu coração Todos juntos Fez o Senhor Por mim E por isso Eu sou Alegre Louvado seja o nome do Senhor Sempre nisso Então levanta as mãos E aplauda ele Com alegria Para a sua glória Mais bonito ainda Mais sorte ainda Segundo olhar Que agradece a Deus Qual o primeiro olhar Quem se lembra ainda Olhar para trás Com gratidão Segundo olhar Olhar Para os lados Com amor Olha só Se eu somente olhar para trás Vou ter problemas A vida não é só retrovisor É também lateralidade Sabe o que esse olhar faz? Me faz descobrir Que eu não estou só Não vivo só E não posso viver só Segundo Que apesar de tudo Há sempre alguém Perto de mim Que também precisa de mim Está me dizendo Que igreja é comunidade Que família é plural Que a vida é cidadania Que existência É ser também Nos outros E para os outros Que vida espiritual Chegar em uma igreja de manhã Sentar aí no banco Cantar hinos Dar uma oferta E ir para casa Não foi por acaso Que eu pedi que você Olhasse alguém ao seu lado Sabe o que eu percebi Daqui da frente Que isso não faço de graça Eu sou um terapeuta É que alguns de vocês Alguns irmãos e irmãs Tiveram dificuldades De abrir o corpo Descobrir alguém Perdecer E pior Ponto e vírgula Acreditem Pasmados Tem irmãos Que nem gostam disso De apertar a mão dos outros Dizer na própria igreja Alguém Deus te abençoe Entram no culto Sozinhos Sentam-se Sozinhos Oram Sozinhos Vão embora Sozinhos Como é que dizem Que estiverem em uma igreja Se igreja É comunidade É corpo de Cristo na terra Me explique isso Por favor Eu vou explicar Que não sabem Olhar Para os lados Com amor Ele dizia A minha marido Que na minha cama Há uma mulher Chamada minha esposa Aqui eu devo Atenção Carinho Afeto Respeito Compreirismo Vida sexual Vida afetiva Vida espiritual Que eu não durmo só É para dizer A minha esposa Que ao meu lado É um homem Meu marido Aqui eu também devo Respeito Atenção Abraço Afago Carinho Amor Sexo Etc Eu não estou sozinha Eu sou casada Ele dizia A mim Que sua família Que há uma mesa Diante de mim Há um irmão Um pai Uma mãe Uma família Com quem eu vou Dividir o pão O biscoito O café O olhar O tempo E a atenção Ele dizia A mim A você Que a vida E na vida Sempre alguém Esperando que a nossa mão Se estenda Essa pessoa Com a nossa mão Estendida Também chega Para aquela pessoa A graça O amor E a compaixão De Deus Há um eco Desde tempos Andigos Quando Caim Matabel Deus lança Um grito No tempo Da história E esse grito De Deus Ecoa até hoje Aqui em Monte Oreb Onde está Teu irmão Onde está Aquela pessoa Que você poderia Dividir-se Um pouquinho Mais com ela Um trocado Um tempo Um abraço Escute queridos Não se choque Eu vou dizer a vocês Pessoas egoístas Individualistas Egocentradas Porque são insensíveis Impermeáveis Elas são portadoras De Literalmente Patologias na alma Não são exemplos bons De serem seguidos O bonito É entender a lógica bíblica Sabe o que é religião O que é fé Ame a Deus Mas também ama o seu próximo Porque quem olha para cima Também tem o olhar de lado E descobrir Alguém precisa de você Nessa vida Ninguém é completo Na sua biografia Ninguém Nem eu Nem você Se não tiver parte Da sua história Escrita No coração De outra Na vida De outra Uma das coisas Que me faz ser pastor Ainda Depois de 40 anos É que Como já Desde hoje De manhã E sempre Onde quer que eu vá Recebo Resposta Ah pastor Ah pastor Estevam Aquela sua mensagem Mudou a minha vida Aquele seu abraço É o único que eu precisava Na semana Assistir seu vídeo Minha vida mudou Pastor Estevam O senhor Passa parte agora Da história Da minha vida Eu me realizo Porque eu sei Que eu não morro em mim Estou presente também Na vida de outros Me responda Para eu prosseguir Quantos nessa igreja Na sua família Nesse bairro Nessa cidade Tem a sua marca Na vida deles Que seu amor Os marcou Para sempre Onde Está Teu irmão Olhar para os lados Com amor Mas um terceiro olhar São apenas cinco Que agradece a Deus Para mim É olhar mais difícil Você vê aí na tela Para mim O mais desafiador É olhar para si Com arrependimento Olhar para dentro de si Como é difícil isso Minha gente Há uma palavra E doutora Ellen Sabe mais do que eu Disso Da psicologia Chamada inflexão O que é inflexão? Movimento Da alma Em torno de si mesma Para dentro de si mesma É alguém que olha E volta-se para si Todo mundo que faz isso Muda A sua vida O apóstolo Paulo um dia Disse assim Olhando para si Nessa inflexão necessária Miserável É a pessoa que eu sou Eu quero fazer o bem E não consigo Eu evito o mal E acabo fazendo Olha para ele E descobre assim Esse parêntese Obscuro E diz Eu sou miserável Como eu preciso Da graça de Deus Agora me acompanhe no pensamento O que é autocrítica? É capacidade humana De se auto Avaliar A partir Desse olhar Crítico Para si mesmo Quem não se Avalia Quem não faz Uma autocrítica Não Jamais Experimenta mudanças E quem não Muda Não cresce Vamos dar um exemplo De autocrítica Aqui É para mim Como pastor Também tenho Quarenta anos De casado Eu sou obrigado A me fazer perguntas A mim Diante de vocês Da minha esposa Que tipo de marido Eu sou? O que eu vou perguntar Para mim Não tem nada a ver Com você Não é só Lhe ajudo a saber O que é Esse olhar para si Eu tenho que me perguntar Eu sou um homem Egoísta Insensível Individualista Manipulador Ciumento Maldoso Que tipo de homem eu sou? Minha mulher feliz Porque casou comigo Eu faço bem ou mal A alma dela Eu tenho que me perguntar E às vezes Ao olhar para isso Eu me apavoro Eu descubro Que às vezes Eu digo coisa Que não tinha que dizer Faço o que não devia ter feito Eu preciso mudar Com o marido Como ela vai ser feliz Com outro homem A não ser comigo E como é que ela pode ser feliz Se eu sou desse jeito? Todo homem sério E aqui somos sérios Casado Tem que se perguntar Minha mulher feliz Por que casou comigo? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de pai eu sou? Meu filho e minha filha Conhece colo de pai Carinho de pai Beijo de pai Calor de pai Ou só paga o carnês Só paga o conta E digo te vira Meus filhos são carentes Ou são abastecidos Porque são meus filhos Por que meu filho procura Meu irmão O tio dele Para conversar E não cumprir a mim Por que eu sou assim? Se eu sou um levita Vou me perguntar Que tipo de levita eu sou? Sou sincero Amo a Deus Adoro a Deus Quando eu venho para esse altar Que vem meu corpo Minha giga Ou primeiro meu coração E meu temor a Deus Que tipo de corista De pregador De pastor Que tipo de esposa eu sou? Sou mulher implicante Mesquinha Difícil Ciumenta Ou a sua mulher Suave De alma leve Que constrói um lar Segundo o coração de Deus Que tipo de pessoa eu sou? Afinal E meus irmãos Escute Escutem por favor Quanto mais eu olho para mim Mais eu tenho vergonha de mim E digo assim Deus me ajude Eu preciso mudar Eu olho Que eu já tenho De casado de 40 anos Dois filhos Três netos Parida de pastor Mas como Eu preciso mudar? Vamos pensar De outra maneira Sobre esse olhar Eu vou estar igual a vocês Vou me sentar com vocês No meu imaginário Eu sou você também Somos membros de uma igreja Tenho que perguntar Que tipo de ovelha eu sou? Essa igreja cresce Com a minha presença nela? Essa igreja é santa Porque eu estou nela Essa igreja ora Porque eu estou aqui com ela Essa igreja brilha Porque eu faço parte dela Evangeliza Porque conta comigo nela Essa igreja tem recursos Porque eu faço parte dela Ou eu me sento nesse banco Não estou nem aí Para nada Quero um sermão Que me agrade Quero um tempo Que me satisfaça E aquele que não me agrade Não me satisfaça Eu me bloqueio E digo assim Estou fora Vou para outro lugar Escute As pessoas Quanto menos Olham para si Mas são Insatisfeitas onde estão E como são E acontece então Uma patologia muito grave Facilmente Olhamos para os outros Dificilmente Olham para nós mesmos E quando nós nos percebemos Não queremos mais olhar para ninguém Para dizer Como Eu preciso mudar Eu não vou fazer perguntas maiores Mas eu só vou Lançar no ar Qual foi A última vez Que você disse Orando os joelhos a Deus Ah Senhor Tenha de mim misericórdia Como eu podia ser diferente E não consigo Oh Deus Eu Não quero ser Assim Eu assisti uma vez Uma discussão de um casal No meu consultório E na discussão do casal No meu consultório A mulher reclamava a mim O casal estava comigo Que o marido Exigia dela O que não tinha sentido Implicava De forma irracional Em tudo Ela não podia escolher O roupa que quisesse vestir Ele Sequestrou o gosto dela Ele disse Mulher minha Pense como eu penso Gosto do que eu gosto Faz o que eu quero E pronto Nessa agonia de vida Me procurar Aí ela diz assim Fulano Por que você é assim Ele disse assim Para mim Eu não sei Mas eu sei que eu sou assim E pronto Ou você gosta de mim Ou então Me dispense Eu disse Eu disse Não senhor Tem muita coisa boa em você Que você está descobrindo Nesse forço da vida Nesse forço da alma Olhe para você Você não queria ser assim Algo lhe fez assim Você ama essa mulher Ela lhe ama Nunca diga assim Eu sou assim Pergunte-se Por que eu tenho que ser assim? E quando a gente Pergunta Você faz essa pergunta E Deus vem com a sua graça A gente começa a perceber O que é ser transformado Através Da ação contínua Do seu Espírito Dentro de cada um de nós Miserável homem que eu sou Mas senhor A tua graça Me basta Eu tomei na vida decisões É bom a gente decidir É perigoso Por exemplo Eu decidi Que ao envelhecer Não quero envelhecer Perde uma mulher infeliz Que está comigo Não quero ser um velho ranzinza Chato Mesquinho Implicante Não quero Não quero ser uma pessoa Egoísta Não quero Não quero ser uma pessoa antipática Não quero Não quero ser antissocial Não quero Quero ser um crente Que ama o senhor Quero ser ovelha Quero ser colega Quero ser irmão Quero ser amável Por que não posso ser assim? Olhar Para ser Com arrependimento Qual foi uma vez Que o senhor olhou para você Se Deus Me transforme Segundo a tua vontade Você se lembra Mas ninguém é tão bom Que não tem o que melhorar Nem é tão deficitário Por dentro Que não possa crescer Com a graça de Deus Chamar os parceiros Segundo Jesus O modelo da nossa vida Está dentro da gente Cada um da gente Quarto e penúltimo olhar Que agrada a Deus Olhar para cima Com louvor Deixa eu fazer um pequeno Retrospecto O olhar é tão importante Primeiro olhar Olhar para trás Com gratidão Dizer obrigado senhor Segundo olhar Olhar para os lados Com amor Dizer conta comigo Estender as mãos Para os outros Para não ficar Dentro de si O tempo todo Terceiro olhar Olhar para si Com arrependimento Dizer eu posso mudar Eu quero mudar Eu vou mudar Quarto olhar Que muda a nossa vida Olhar para cima Com louvor Quando você encontra Uma pessoa Que só olha para baixo E alguns de nós São assim O que é que você vê Embaixo O circundante O momento A crise O difícil Aquilo que parece Impossível superar Há pessoas Que são sempre Cabres baixas Elas são depressivas Angustiadas Mal resolvidas Insatisfeitas Não consegue olhar A vida Não sei a partir Do mundo pequeno Em que vive Cinzento em que vive Só vê aquilo Então tudo que você vê É pequeno demais Mas é preciso Na vida A gente fazer movimentos Como essa igreja Em movimento Olhar para cima Você vê o infinito Não é o circundante Você vê os céus Não somente A sua casa A sua dor A sua doença A sua crise A sua crise A sua crise A sua desemprego A sua raiva A sua raiva A sua momento Você vê aquilo Que é impossível Dar conta A imunicidão de Deus Por isso Olhar Para cima Com louvor Algumas pessoas São tão pesadas Na vida Que vêm até Para a igreja Elas cantam hinos Elas leem a palavra Elas ouvem sermões E não levantam a cabeça E hoje E hoje o diabo Criou mecanismos De fuga E que são inconscientes A pessoa chega Num culto como esse Ela sai de casa Para adorar a Deus Ela senta na igreja Bota seu smartphone Na mão E passa uma hora e meia Olhando para baixo Fazendo contas Vendo mensagens Sem perceber Que isso Diz muito de si mesma Alguém Que lhes aprendeu Vai levantar a cabeça E enxergar um mundo melhor Do que ela carrega em suas mãos Quando você olha para cima Você louva a Deus E o louvor liberta Louvor é libertador Ó Deus Obrigado Por tudo Por esse domingo Pelo sol Pela minha igreja Minha família Meu lar Minha saúde Você tem ideia Apesar de estar aqui E não no hospital Tem ideia? Sai daqui Passa meia hora Aqui no rio Em qualquer hospital Sobretudo público E você não está lá Está com saúde Em nome de Jesus Tem dele que eternão Um dia não tem para onde ir Você tem uma família Uma casa Deus seja louvado Por isso Você tem ideia Do que é existir Não ter dinheiro Para comprar o pão Pagar o mínimo E Deus Lembrei uma porta do emprego Tem ideia que é isso Dê glória a Deus Você tem ideia Que é uma pessoa Que não tem fé Materialista No limite do nada Para dizer E agora o que será E saber que Apesar das lutas Deus Deus está Construindo A nossa vitória Não estamos sozinhos Ele está conosco Por isso irmãos Todos nós Eu e você Temos muito mais razões Para levar a cabeça E dar glória a Deus Do que ver Só murmurando E finalmente Quem só olha para baixo Só vê o circundante Toda essa é uma pessoa Com três doenças graves Uma pessoa de lamúrias De lamentações Ai meu Deus Ai meu Deus Para que casei Para que tive filho Para que fiz isso Para que fiz aquilo Para que aceitei aquilo É um muro de lamentações Porque ela só vê Pedaço desse muro Diante dos seus olhos Segundo Passa a ser uma pessoa Venenosa Porque a lamúria É um veneno Que não só nos faz mal Mas o pior Infecta a vida dos outros Que é um exemplo Pequeno Eu vou só citar um exemplo Me perdoe por favor Se você souber de alguém Imagina a dor de uma mulher Caso esteja aqui Alegre Crente Sonhadora Bem com a vida Liberta Salva de Deus Casada com um homem Que lamenta 24 horas Esse homem tem um poder Terrível de envenenar A alma dessa mulher Fazer mal a alma dela Pensa o contrário Um homem de bem com a vida Vibrante Alegre Sonhador Otimista Pra cima e pra frente E uma mulher Numa cama só lamentando Reclama 24 horas Essa mulher tem um poder Terrível de destruir Seu marido Quem aqui suporta De viver Perder alguém Que só reclama Porque quem só olha Pra baixo Só vê O pequeno demais Mas Uma doença terrível Chama-se murmuração Diga comigo O louvor liberta Outra vez O louvor liberta Diga O meu louvor É libertador Por isso Antes que termine Que falta só um olhar Vou lhe fazer o pedido Você mesmo assentada Sentada Vou dizer que todo mundo Sem exceção Erga agora As duas mãos Para cima As duas Você tem duas Você tem duas que eu sei As duas Não olhe para o teto Procure ver Depois do teto A glória de Deus Então imagina os céus Deus lhe abençoando Hoje teve café da manhã Teve roupa Teve saúde Está tendo igreja Está tendo igreja Vai ser uma tarde De bênção Tem culto à noite Amanhã tem trabalho Você está vivo Você está viva Louve a Deus Por isso Erga as mãos E quando eu der um sinal Eu vou pedir que você dê O mais alto Aleluia Na sua vida Glória a Deus Um Dois e três Aleluia Dê glória a Ele Aplauda a Ele Faça isso hoje E sempre Porque Este olhar É libertador Diga comigo Deus é bom Não pode ser Tem que ser todo mundo Deus é bom Deus é muito bom Deus é bom demais Outra vez Agora diga assim Com uma santa raiva Ou uma santa empolgação É assim Deus é bom Deus é muito bom Deus é bom demais Então vamos colocar o braço Junto com a voz Comigo outra vez Deus é bom Deus é muito bom Deus é bom demais Ou não é? É bom demais Os olhos São a candeia do corpo Se teus olhos forem bons Todo teu corpo Será luz A vida muda Quando a gente muda Os olhares Vamos relembrar Qual o primeiro olhar Que agrada a Deus Olhar para trás Eu vou só fazer O movimento do meu dedo Olhar para trás Olhar para os lados Olhar para si Olhar para cima E o último olhar é esse Olhar para frente Com esperança Que a vida não é só retrovisor Não é só marchar ré É também olhar para frente É dizer assim Se Deus é por mim Quem vai ser contra mim? Ele diz Tudo eu posso naquele Tudo é possível naquele E porque se creres Tu verás A glória De Deus Eu não sei O que você está passando Como é que eu vou saber? Mas uma coisa que eu sei Você vai dizer comigo Está aqui na tela escrito Promessa da Bíblia Os que esperam no Senhor Vão fazer o que? Renovam Suas forças E sobem Com asas Como águias Olhar Para frente Com esperança As palavras são sementes Sempre diga assim Vai dar certo Em nome Vamos comigo então Vai dar certo em nome Vou conseguir em nome Vai ter cura em nome Vitória em nome Vai ser bênção em nome Vai ser uma sembra de bênção em nome Porque o Senhor está conosco Quem está conosco nunca perdeu uma batalha Olhar para frente Com esperança